Seu nome veio do grego e significa o lugar onde existe uma exposição de quadros. Na Grécia Antiga, esses mesmos lugares eram usados para expor pinturas em homenagem aos deuses. Estamos falando das Pinacotecas. A Pinacoteca do Estado de São Paulo se localiza no Parque da Luz. Inaugurado em 25 de dezembro de 1905. Na época, o museu contava com apenas 26 obras no seu acervo. Hoje é o museu mais antigo da cidade e um dos mais importantes. Após completar 100 anos de idade, a Pinacoteca tem um currículo de dar inveja. Um acervo com mais de 6 mil obras e mais de 7 mil artistas diferentes. Mais de 1 milhão de visitantes nos últimos 3 anos. Tudo isso em dois prédios de 20 mil metros quadrados de área. Além das obras do acervo, o visitante conta com outras exposições no local. Além das palestras que sempre acontecem por aqui. Para maiores informações, acesse www.pinacoteca.org.br E para quem quiser fazer uma visita, a Pinacoteca fica no Parque da Luz número 2. Aberta de terça a domingo por apenas R$ 2. Mas atenção, aos sábados a entrada é gratuita. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica.